Vacina, 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 vacina Aleluia, foi para todos que estão incansávelmente cansados com esta desgastante situação Que eu prefiro chamá-la de... Carola, não sei se falei bem português, não é? Falando em Carola, um beijo muito grande para a minha professora Que na verdade me deu aulas na escola primária Já esqueci o nome, acho que também tenho talento para ser professora Para ser locutor, não é? Um beijão grande professora Vacina, 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 vacina Eu não tenho medo desta vacina, mano, eu tenho medo Vacina Que dói Sabido por todos o quão importante esta vacina é para a recuperação de todos que estão entre a vida e a morte Quase que chegou demoradamente Acredito que se essa vacina tivesse chegado no ano passado Lá mesmo em novembro, dezembro Até Banga estaria mesmo ainda vivo Quem sabe E agora que chegou a vacina, por que a maioria só diz Quem? Eu? Eu, mama Outros que gostam de ir direto ao assunto, escrevem assim É a marca da besta Quem é ser picado, já fez pacto com o diabo Leia um apocalipse, irmãos Em nome de Jesus Cristo, nós aceitemos Essa palhaçada Outros me veem com a pergunta tipo Aron Esta vacina será gratuita Ou mesmo A venda Será que esta vacina Não seria a marca da besta? Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal Este vídeo maravilhoso Aliás, interessante do ano Visto que a maioria estava à espera desta vacina Não esperavam? Ah, não, não acho Ok, mas o vídeo não deixa de ser interessante Só porque não esperavam desta vacina, não é? Sendo assim, convido a todos a subscrever o canal E ativar o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade Que aqui for feita, mano Deixe seu like Você não imagina o quão esse like significa pra mim Deixe e compartilhe Verão que eu vou te dar em troca Mais bom conteúdo, claro Neste vídeo saberá de tudo o quanto esta vacina As desvantagens e vantagens Mas antes Vamos conhecer a plataforma Mais vendas.co.mz Plataforma que me deixou Eu a faturar aos poucos Inclusive Um dia consegui 15 paus, mano Para comprar a minha câmera Mas o que eu fiz? Vendendo produtos Você pode vender Pode revender Produtos Nesta plataforma Também Pode comprar Suas cenas Seguro aqui Mas o que é? Se você não testa a plataforma Baixe hoje E abra Ao abrir Verá aí Pela primeira vez Muitos anúncios Vamos supor que queres um caro Se eu pesquisar aí um caro Mas por exemplo Eu não quero caro No meu local Hoje em dia Está cheirando um pouco mal Então eu preciso mesmo De ambientar Eu preciso mesmo De deixar aquele cheiro Vou pesquisar aí Ambientador Vamos lá Verá que depois de pesquisar Eu achei este ambientador Vou entrar nele Se gostar Da descrição Acredito que eu vou Comprar Sem mesmo Piscar óleo E o bom é que está baratinho Quatro paus Vamos supor que tu não queres Esse ambientador Mano Você quer telefone Iphone Telefone Não sei o que Pesquisa aí Telefone É simples Pesquisa Compra sem criar conta Agora para vender É claro Cria a conta Para começar a vender E lucrar Até 15 mil Muitos reais Sem mesmo Ter que carregar sacos Indo para o vídeo Família 2019 2020 Foram alos de retrocesso Negócio porque Muitas famílias Moçambicanas Pararam Ou deixaram de fazer O que era normal Naquele momento 2018 2017 E tal Essa é esta coisa De Carola Travou muitas coisas Travou muitos negócios Tal como Escola Igreja Entre outros negócios Portanto Esta maldita coisa Nos forçou a gostar Da internet Percebes Você ficar mais De 8 horas De tempo Na tela do telefone Porque Queria se ocupar Contudo As pessoas sentiram-se Obrigadas A mesmo Usar a internet Não há como Só para se ocupar E acredite se quiser Nos primeiros dias Isso parecia Uma coisa Meio que estranha Uma coisa Quase impossível Mas hoje Entrar na internet Estar na internet É a coisa mais que normal Que já existe Acredite também As pessoas já querem Se livrar deste mal E a primeira coisa Depois de Deus A primeira solução Depois de Deus É de facto A vacina Mas pelo menos Eu tenho medo Eu tenho medo da vacina Desde primária Eu tenho medo da vacina Entenda que há bem pouco tempo O presidente da república Felipe Nunes Compartiu uma mensagem Que eu dava conta A vacina Terá aqui Ou estará aqui Dentro em breve E bum A vacina Já chegou Mas sabe de uma coisa As pessoas não param de comentar As pessoas não Estão Quer dizer Aquela curiosidade Nós queremos vacina Já acabou As pessoas não param de comentar As pessoas não Como por exemplo Estas pessoas Daqui algumas semanas Vamos apanhar a venda Nos mercados Amei Eu não vou vacinar Talvez eles me amararem Eu irei ausentar um pouco Moçambique Até este período Passar da vacina Pedir à China Tratamento de covid-19 É o mesmo que pedir Ao mosquito Tratamento de malária Vacina Chega Que a morte nos aguarde Com essa vacina Moça está mal Porque vão vender Primeiro vacina Os ministros Depois os deputados Depois os seus familiares Se sobreviverem Já podem vacinar O Zé Polvinho Bom É difícil em algum momento Ter que responder Todas as perguntas Mas vale dizer Que Depois daquela música De irmão Balua Que dava conta Ah não Porque Papa Francisco E tal e tal Aquela música Que lhe custou o processo Muitos Ficaram Naquilo de tipo Irmão Balua Está muito certo Tudo que é vacina É marca Da besta 666 E sendo assim A vacina Não seria bem-vinda Mas cá entre nós Se formos analisar bem Essa situação Será que é da besta Minha marca da besta Ou esta vacina Traz marca da besta Ou os chineses Querem terminar logo Com nós Querem nos acabar Será Isso aqui já passou Da África do Sul África do Sul Já passou Não sei de onde Será mesmo Que estão a acabar conosco Eu ainda não vi nada Sobre a África do Sul Não é? Ainda não vi nada Ainda mesmo Agora Será mesmo Que Querem acabar conosco? A sua opinião vale muito Agora fora essa desconfiança Há outros que perguntam Aron Qual é o benefício Disto? Qual é a vantagem Disto? Qual é a desvantagem Disto? Bom Apesar de eu estar decepcionado Com esta situação Vale dizer que A vacina chinesa Tem por aí 50% Mais De eficácia A primeira vantagem E até então Neste primeiro lote Temos por aí 200 mil Doze 200 mil doses De vacina Um outro ponto Que todos queriam saber É Essa vacina Pois são as primeiras Só a ser vacinado Pessoal Neste primeiro lote As pessoas que serão vacinadas Serão os profissionais De saúde Entre outros Não será povo No exato contexto Lembrar ainda Que Moçambique É um dos países africanos A receber É um dos primeiros Na verdade A receber Esta vacina Um ponto curioso Agora Como será Essa vacinação Tipo Vão começar Depois dos profissionais Vão começar Em que bairro Isso Ainda está Bem bom Para se dizer Aguardem No entanto Ative o sino Para não perder Esta atualização Já agora Depois de ter ouvido Todas as palavras O que tem a dizer Ainda continua A dizer que Não Eu não vou Picar a vacina Olha Para mim não Porque desconfio A vacina Mas eu tenho medo De ser picado Com a esclagulha Ali Meu Deus Mas enfim 200 mil doses É grande coisa A não ser que Daqui a pouco Vamos ter Essa mesma vacina Nas clínicas Porque é Mós vendas Mesmo Mós vendas 10 mil de opinião E nos vemos No próximo vídeo Obrigado pela atenção Fique bem Sem esquecer Que nem tudo Famoso é rico Também porque Dinheiro traz felicidade Mas afasta a tristeza Tchau Tchau Uma coisa Que esqueci É que esta vacina Tem sequelas Algumas suas Não caem bem Tanto é que Pode tomar Ou picar E depois Ser coisas Que não existem Na sua pele Então Epá Suas médicos E Deus Sabe Tchau